Boa tarde meu povo, hoje eu estou aqui no sítio Juca Mendes, vim conhecer aqui aonde mora o pai do Henrique juntamente com sua mãe, que são os pais, que é o esposo da minha sobrinha e hoje a gente veio conhecer aqui o sítio Juca Mendes, é uma benção, muito chique demais a gente teve esse convite hoje pela minha sobrinha para poder estar aqui almoçando, conhecendo aqui um sítio maravilhoso, que é o famoso sítio Juca Mendes, está ali, é o que cuida né, que cuida de tudo isso aqui e muito bom, estou muito feliz de poder estar aqui conhecendo, é uma benção de Deus lugar bonito, olha que Minas Gerais é bonito por causa do que vocês veem aí, isso aqui isso aqui é muito chique, top demais aqui, só vem conhecer hoje aqui, é uma benção de Deus faz um registro aqui com Adão do Maranhão, conhecendo aqui esse lugar maravilhoso, já almoçamos, agora vamos andar em alguns lugares aqui, e na companhia do Adão do Maranhão, venho conhecer aqui onde mora a família do esposo da minha sobrinha Elane, maravilha pessoal, coisa chique é benção demais, sempre filmando né, vamos filha, está lá a Princesa Ágata, está vindo aí, a nossa Ágata, cadê você, vamos lá, eita, é isso aí gente, aí o registro com Adão do Maranhão aqui